Eu quando vejo um rapaz da sua idade estendendo a mão Dele não tenho compaixão, porque não me conformo ver um homem de talento Não querer trabalhar, sempre não me dá, me dá Eu também já passei fome, já sofri e não morri, estou aqui de lição e ninguém vai dizer que não Eu já andei atrapalhado, eu já andei afanado, mas nunca fiz questão, acho que estou com a razão Eu enfrentei uma marreta na pedreira São Diogo, quebrando pedra e boliça, passando a pão e a linguiça Dormindo no cais do porto, no meio da sacaria, onde o rato dormia, onde ventava e chovia Quando o dia amanhecia, vinha o chefe da limpeza, jogando água fria Vejam só como eu saía, sem café e sem cigarro, sem saber pra onde ia Sem cristão e sem ritem, mas nunca pedia ninguém Cortei asfalto na linha, fui vendedor de galinha Carreguei cesto na feira, eu fui garçom de gafieira Comia numa tendinha, que só gritava um sardinha Com azeite de lamparina, eu só cheirava gasolina Fui peixeiro, carvoeiro, fitanteiro, fui bicheiro Apanhei como ladrão, mas não mudei de opinião E como sou caprichoso, hoje me sinto outro homem Até já mudei meu nome Cortei asfalto na linha, fui vendedor de galinha Carreguei cesto na feira, eu fui garçom de gafieira Comia numa tendinha, que só gritava um sardinha Com azeite de lamparina, eu só cheirava gasolina Fui peixeiro, carvoeiro, fitanteiro Fui bicheiro, apanhei como ladrão, mas não mudei de opinião E como sou caprichoso, hoje me sinto outro homem Até já mudei meu nome Pois já me disseram até que eu virava lubizome